Bolsonaro foi alertado e recebeu documentos sobre as suspeitas na compra da covaxin. Quem levou essas informações ao presidente foi o deputado Luiz Miranda, conforme ele mesmo contou. Há vários veículos da imprensa, hoje muita gente dando isso como destaque. O parlamentar, que é do DEM, integrante, portanto, da base governista, é irmão de Luiz Ricardo Fernandes Miranda, que é chefe da divisão de importação do Ministério da Saúde. Luiz Ricardo relatou em depoimento ao Ministério Público Federal ter sofrido uma pressão incomum para assinar o contrato de compra da covaxin. Segundo o deputado Luiz Miranda, o irmão dele, Bolsonaro disse, quando ele levou essa denúncia, que acionaria a Polícia Federal, mas o deputado não recebeu qualquer retorno do presidente sobre essa denúncia. Caso se confirme que Bolsonaro não tomou nenhuma atitude diante dessa denúncia, isso pode configurar a prevaricação. Luiz Miranda e o irmão vão depor, nesta sexta-feira, na CPI da Covid, de acordo com o requerimento que foi aprovado hoje. O senador Randolph Rodrigues, vice-presidente da comissão, publicou, inclusive, nas redes sociais, que após essa denúncia feita pelo deputado, a CPI estará requisitando segurança para ele, o irmão e familiares. Ele diz assim, olha, as informações que o deputado está declinando à imprensa e que trará esta CPI são de extremo interesse público, sua vida e de sua família precisam estar resguardadas. Bom, o contrato com a covaxin entrou na mira da CPI após o Ministério Público Federal ter enxergado indícios de crime. Documentos mostram que o Ministério da Saúde sabia de descumprimentos do contrato e buscava contornar essa situação. A entrega da covaxin, por exemplo, deveria ter começado em maio, mas nenhum lote chegou. Além disso, documentos do Ministério das Relações Exteriores mostram que o governo pagou pela covaxin um valor mil por cento maior do que era anunciado seis meses antes pela fabricante. Para ter uma noção, antes era anunciado por um dólar e trinta e quatro centavos. O Ministério da Saúde pagou 15 dólares por cada unidade, mil por cento a mais.